Por volta da uma da manhã, nós realizávamos o patrulhamento exatamente com vistas a furto e roubo de caixa eletrônico e passávamos pela avenida Independência, de fronte à Santa Casa, a uma agência do Banco Santander e quando nós passamos, visualizamos que um balcão que é destinado a pessoas que fazem depósitos com os envelopes esse balcão estava deslocado do fundo da agência e estava posicionado na frente dos caixas dificultando a visualização de quem passa pelo lado de fora Suspeitamos, descemos com a viatura, demos a volta na Santa Casa, estacionamos a viatura na rua Silva Jardim e desembarcamos e fomos a pé até a agência e quando nos aproximamos do vidro, vimos que dois caixas estavam danificados com fios soltos e arrombados Solicitamos o apoio das outras viaturas Pulamos o portão lateral e adentramos ao estacionamento da agência Fizemos a varredura e até chegar na entrada principal, na porta de vidro principal Ali nós avistamos que a porta estava semi-aberta, estava destravada Adentramos devagar e vimos que os dois indivíduos já estavam no chão E rapidamente se levantaram, colocaram as mãos para cima E ao lado tinha uma mochila, as ferramentas que foram usadas no arrombamento dos caixas Nos caixas ainda estava uma bateria e também um aparelho que é destinado a emitir um curto circuito para que o dinheiro ali seja liberado das gavetas E uma sacola contendo uma quantia aproximada de 12 mil reais em dinheiro Não é uma técnica comum, não é constantemente usada Eu particularmente desse tipo é a primeira vez que eu vejo E tentaram fazer ali, possivelmente não, fariam outro caixa depois daquele Eles mesmos informaram que possivelmente ficariam ali até umas 4 ou 5 horas da manhã E após aquele caixa, terminaram aquele caixa, partiriam para outro caixa que também já estava danificado A idade média deles é de 20, um tem aproximadamente 20 anos, o outro 25 anos Segundo eles são da Zona Leste de São Paulo Vieram com outro rapaz para cá E informações deles que esse rapaz foi embora E num veículo prata, um Gol Prata Mas não tem como constatar a veracidade dessas informações Segundo eles, eles foram trazidos e deixados por uma outra pessoa ali Que viria posteriormente buscá-los Após concretizar ali o furto do dinheiro dos caixos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí